Música Ali ainda é desmanchinha ali atrás, pintura, sei lá Eu acho que lá ainda é, vamos ver, vamos ver Ah, eu tô andando sem cinto, calma aí Eu acho que não é não, cara Ô da lixeira Não é não, cara Eu acho que é, eu acho que é Não, mas tá assim, tem um tempão, não tem ninguém Esse daí não quer ver nada Não, tem gente Costuma ter gente, mas é só mais pra de noite aqui Aqui era pra ser a mecânica Se retiraram Nossa, deixaram longe a mecânica Mal longe, tu fodeu o carro, tu se fodeu Não, mas o bagulho lá é complicado, velho Eu tinha um carro aberto na frente da mecânica Eu pedi pro mecânica arrumar Ô mecânica, quanto é que ficou? Seis mil É verdade, verdade Cara, o cara só sai da mecânica O cara já saiu da mecânica, já é quatro mil Uma moto, cara Tá ali em cima, tá ali em cima Entrou na casa pra roubar Ela foi lá dentro pra fazer o que? Bora arrumar uma moto com esse cara Ah, cara, eu não posso não, hein Foi ele que mexeu com você? Tá trancado Reconheci a moto dele Eu sou meio sato, eu sou meio sato Mas no meio da rua, cara? Eu sou meio sato Aqui, pai Foi esse aqui que me engravidou Foi ele? Foi Você e aí, quem vai ficar se tua grávida ou ela foi? Ah, foi sem querer, né, cara? Eu sou meio sato Foi sem querer, você tá achando que eu me abraço aqui? Cara, que iiii E agora? Não, cara, e agora? Eu tô grávida aí, como é que vai ficar? Eu sou meio sato Ah, vai parir, ué Eu sou meio sato Ai, eu sou meio sato É o seguinte, cara E a pensão? Como é que vai ficar? Pensão? Sim, senão eu vou chamar a polícia pra você Vou falar que você Me engra... Não paga pensão? Você tá gravido Ué? Ah, não, cara Você não guardou o nosso carro, não Na garagem, não Que isso? Guardei errado, guardei Ah, não, cara Ah, não Agora você vai ter que... Você vai ter que guardar Dá um carro pra nós ir embora, cara Não tenho nem carro Não quero saber, cara Tu guarda o único carro que nós iria Chama a polícia pra ele Não, vou chamar a polícia Chama a polícia Eu vou chamar... Calma aí que eu vou chamar a polícia agora pra você Eu sou uma estátua Cheio de óleo também Cheio de marra Pega logo uma agulha Pura logo esse teu braço Eu sou uma estátua Tu tá achando agora maluco Ué, cara A polícia... Não tem polícia pra chamar Que porra é essa, véi? Eu sou uma estátua Ué, tem polícia não, é? Não dá pra fazer chamada pra polícia O que é agora? Ué Ó, vou soltar um carro brabo na mão de vocês Solta aí, cara Porque nós o papéis Esse bombado eu já conheço Esse bombado é safado Ele gosta de lavar os carros Não, cara Mas aqui o problema tá sendo o seguinte, cara Eu reconheci você de longe Você correu pra dentro da sua casa Quando você me viu E agora tu vai pagar Tu vai pagar Entendeu, cara? Vai pagar e a pensão... É o seguinte, eu só quero a minha pensão, cara Senão eu vou ir pra justiça, entendeu? Vai pra justiça Eu vou pra justiça Eu tô desempregado, tô desempregado Vai pra justiça Não, eu não quero saber, cara Ninguém, você... Na hora que você tava lá Você não pensou nisso, né? Cara, eu quero... Eu não posso pagar nada Porque eu tô desempregado Paga a pensão, rapaz Quer fazer um parto do cesário Nesse bebê aí? Não, cesário não, cara Cesário não Vou pagar a pensão Fala qual o passaporte aí Pode pagar pro meu pai aí, cara Paga a pensão E eu vou pegar e vou esquecer, viu? Eu vou falar com a justiça Que eu engravidei com o dedo Qual que é o passaporte? Pronto, tá pago Mês que vem eu pago a outra Tá, mês que vem eu não inventa Agora a boca Agora nós tem que ir embora Que nós tem que deixar o nosso... Tem que deixar a nossa estátua ali Guardado ali, viu? A gente vai lá pra um evento agora Toma cuidado com esse carro meu aí Esse carro aí é muito cuidadoso Não, tá? A gente só precisa chegar até o local que a gente tava É, eu só sei o que vai acontecer depois, né? A gente vai fazer o quê? Não, a gente vai fazer o quê? Não, 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 não Pode ficar de boa Ganha uma pensão e um caro ainda Cara, isso é grande Nós ganhamos uma... Aqui, uma barragemã, para aqui Aqui, aqui, aqui Foi aqui, foi? Foi aqui, cara Foi aqui Foi o do coelho, foi o do coelho Eita Foi o do coelho que engravidou ela, não foi? Vou ficar no P1 aqui Que isso, mano? Felou eu? Foi quem? Quem? Foi esse cara aqui de vermelho aqui, pai Foi o Zé Periquita? Tá achando que tem algum palhaço aqui? Foi, irmão Tem um dinheiro aí, irmão Que história que é essa daí? Esse cara de vermelho aqui me engravidou Não, negativo Talarico Talarico Engravidei ninguém, rapaz Ô, Fred, vem aqui que vai passar um cara aqui Que ele é tolarico Não, é o seguinte, ô, pai Pode agir mais, bora levar ele Bora, ele vai pagar essa pensão sim Tu vai pagar essa pensão e levar pro outro lado Se eu falar isso que engravidou você, cara Tem que me pagar pra te engravidar, rapaz Ó Ih, cara Você tá achando o quê? Eu vou morrer E eu com isso? Não, não, bate não Bate não, bate não Já leva ele, vem lá Não, não, gema não, mano Pega o carro lá, pega o carro Não, mano Toma Não, tu engravidou, tu vai pagar a pessoa Não, não engravidei não, viu? Negativo, irmão Vem aqui Quando chegar a veículo pode ficar no ar Negativo, filho Vambora, cara Rapidinho Ô, 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 ô Coringa Ajuda a sequestrar esse cara aqui Que ele... Ô, pega esse cara de vermelho aí Que ele... Leva ele Além de ter feito essa desgraça com você Ele também me desmulatei no meu carro Ajuda, ajuda Eu quero passar ele Foi, foi Qual que é o nome da senhora? Só pra me saber O que eu tô zerado? Alerkina Alerkina? Positivo Ah, passei... Eu já passei o jogo já e tal, mano Então tá safe, não tá o senhor mesmo, hein Barra, meu mano, que que tu manda? Toma aí, você viu aí? Conseguiu? Consegui, ele vai ficar aqui dentro agora. Manda logo que dá um, que você vai levar ele. Que ele vai pagar essa pensão. Oi, Alunquim. Vamos lá para o Botchile. Calma aí, amiga, eu tô no meio de uma situação aqui, que eu vou cobrar isso. Ah, tá aqui pelo menos? Bora, bora. Você vai entrar no carro, de boa? Eu vou entrar, estamos alugando aí, na moral. O que é que é esse pessoal aí? Porque é pai de família, tá ligado? É, pai de família mesmo. Beleza, então, cara. Ô, pai, deselgema ele aqui, ele falou que vai seguir de boa. Não, 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 deselgema não. Não vai deselgemar não? Não, sequestra ele, vamos lá levar ele lá. Então, vambora, cara. Nossa o meu filho aí, eu vou pagar a pensão aí. Vambora, cara. Manda um bó aqui lá para a minha esposa lá. Não, é só você seguir a gente, só você seguir a gente. Alô, alô. Vambora. Calma aí, pera aí, rapidinho, pera aí. Tá aí dentro ainda, amigo? Amigo? Ô, você tá me sequestrando aí, qual é o motivo de sequestra aí, na moral? Não, não é sequestro não, você só vai pagar a pensão. Calma aí, cara. A gente só vai conversar. Não, se me matar, já mata agora, velho. Não, a gente não mata ninguém, não. A gente tá aqui, ó. A gente chegou no meio do morro, tá? É o seguinte, cara. A gente tá no meio do morro. Comunicação cortada, viu? Não tem nem pra quem ligar. A gente tá no meio do morro, tá? Isso parece o cassino, mas não é o cassino. E são os óculos de realidade virtual que a gente colocou no seu olho, beleza? É isso aí. Não, tá tranquilo, mas é... Eu tenho dinheiro aí, eu te dou 10 mil aí e acabou. A pensão custa 2 reais. A pensão custa 2 reais. Ô, irmão, você tá achando que... Você tá achando o quê, cara? Eu pago essa. Não. É o seguinte, cara. Opa, sem querer, foi quase... Ah, tá. Ainda bem que não foi. É o seguinte. Ontem, eu comecei a vomitar. Sabe aquela semana passada que a gente ficou? Mas eles vão te falar, eu cheguei de aeroporto hoje aqui, tá ligado? Não, mentira. Eu cheguei de aeroporto aí. Você tá... Ó, eu voltei, ó. Eu sou morador aqui, mas eu só voltei tem... Deixa eu te falar, mano. Foi ontem, mano. Mas eu voltei pra cá ontem. Tá. Você até trocou de... Pra você ter ideia, você até trocou de roupa só pra mim não reconhecer você. Negativo, negativo. Eu tava com essa roupa aqui dando rolar na cidade. Então, gente, é que vocês têm que entender, né, velho? Eu cheguei de aeroporto hoje, rapaziada. Me... Me estraindo mal aí, mano. Você fez o quê? Cheguei de aeroporto hoje, velho. Tá ligado? Pô, mas já chegou fazendo merda, né? É, então, cara... O que acontece é que você tava numa slam-van que não pertencia a você, pertencia a mim. Entendeu? Você tava num carro que não pertencia a você, pertencia a mim. Você sabe o que aconteceu, né? Agora há pouco. Que isso, cara? Tá engravidando os outros... Isso aí eu já... Isso aí eu já não posso me... Ó, isso sim é ação de crime. Eu não posso me envolver. Vou me retirar aqui, pertencia. É, ele sabe. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Não, não. É aqui o meu irmão. Quanto é que você tem na carteira? Vai pra lá, vai pra lá. Cara, eu só tenho quatro mil aí, mano. Tinha quatro mil aí. Quatro mil? Você encontrou meu carro aonde? Qual carro? A slam-van. O carro preto que você acabou de levar no motoclube. Cara, ele tava parado ali na frente ali do negócio ali, mano. Tava parado aonde? Na frente da cafeteria. Na frente da cafeteria? Tava aberto. Não rodei ele não, tá ligado? Eu achei aberto. Não, irmão. O carro aberto na rua, você todo mundo pode pegar. É, da mesma forma, pai, que ele chegou entrando em mim assim, do nada, sabe? Que isso? Mas vem cá, quanto é que você ganhou? Ai. Não, pai, não bate nem, não, não bate nem com o ferro, não. A barra de ferro é muito grande? Estressado. Tô ficando estressado. Mas me diz uma coisa, quanto é que você ganhou pelo carro? Fala aí. Cara, eu tô ganhando dinheiro no sujeito ali, mano. Eu tô ganhando pra você, tá ligado? Não, você vai dar pra... Quanto é a pensão ali? Você vai dar pra menina ali que ela tá precisando de pensão, entendeu? Tu faz o filho dos outros aí e depois nós vamos ver, ó. E o pior, além de cometer esse biota, tu ainda vai lá e ainda rouba um carro lá. Não, eu não roubei o carro não, irmão. Eu achei carro aberto. O cara deu pra mim o carro ali, mano. O cara lá perto do Tequila, o cara que trabalha lá no Tequila, ele falou assim, eu perguntei eu, mano, eu tô com aquelas motos aqui, tô com a fé aqui, não tem moto nem nada, o cara falou assim, pega aquele carro ali, não tem dono não. Eu peguei lá, mano. Ele já tava até meio avariado. Não, isso aí tá entendido, eu tô ligado. Eu tô ligado o que que deve ter acontecido com o carro, mas você vê um carro assim aberto, você vai sair... BOLING! Entendeu? Então, meu mano, a gente vai rolar real com você aqui, mano. Eita, caralho! O cara fez um strike, mano. Meu mano, eu vou meter real pra você, entendeu? Fala, fala. Quando eu respeitei, eu fui roubado, eu tava trabalhando outro dia, indo aqui, meu cidadão. Você tava trabalhando onde? A polícia me prendeu, pegou 100 mil, meu. Tudo, tudo, mas 60, tipo, 60 quilos de droga ainda na mão, e ainda, como que se diz? É bala, gente. Roubado literalmente, entendeu? Por isso me prendeu, levou meus itens, e tipo, eu tô só com 4 mil aqui, entendeu? Tô me desaljando aí, eu vou embora, entendeu? Cara, eu vou ser... Não, irmão, eu não tô com arma, não, mano. Me libera aí. Eu já esclareci com o cara ali, eu já vou pagar pensão, irmão. Cara, olha só, a parada é o seguinte, é... Cara, eu assumi, ó. Calma aí, mano. Eu peguei com ela nisso, tá ligado? Eu pago a pensão, hein? A gente tá conversando, irmão, calma. Fica tranquilo, tá ligado? Você até viu que eu guardei minha arma, ó, a sua boca anda ali fora. Tranquilo, irmão, tranquilo. Mas o que acontece, da minha situação, eu ouvindo a tua história, até eu fiquei triste por você, cara, pelo que acontecia. Fiquei comovida. Mas a situação aí da mocinha aí, você tem que resolver, entendeu? Eu vou estar indo lá, vou deixar... Tá ligado? Não tem espontalhinho aí, mano. Eu assumi a criança aí, entendeu? Mas eu não quero que meu neto tenha vagabundo, não. Pai vagabundo, não. Entendeu? Tem que ser presente, não vai falar que vai comprar cigarro, não. Eu vou te caçar, entendeu? Pai de família, mano, é responsável. Eu assumi, entendeu? Só que eu não lembro um dia que eu fiquei com ela, tá ligado? Você tava muito bêbado. Tava muito bêbado. Parar de tomar coragem. Tá, por onde eu estrado com... É, na hora que ele tava lá no Vanilla comigo lá, ele não pensou nisso. Ô, Gogoboy, deixa eu ver se você tem arma aí pra me desalgemar. Não, mano, só me desalgema aí. Eu vou embora na minha aqui, tá ligado? Eu não vou te roubar, não, cara. Sim, mano, só quero ir embora na paz, tá ligado? Eu não quero brigar com ninguém, não. Cara, pra você desalgemar e você meter um tiro em nós aqui, é daqui pra mim. Então a gente tem que... Cara, é o seguinte, se eu for matar alguém aqui, eu vou matar ele e rir, né? Pelo amor de Deus, gente, eu saí da cadeia de hoje, velho. Aí, vagabundo ainda, milhante. Eu saí da cadeia de hoje ainda, tá ligado? A intenção do que você tá fazendo aí. A gente tem isso, meu irmão. É o seguinte, cara. Tô liberado? Não tô te pagando. Cara, eu não vou nem cobrar, não. Eu vou criar meu filho sozinho, velho. Pode ir. Não, então me dá um dinheiro aí, velho, só pra... Não, me dá um carro aí, velho, velho. Você me engravida e ainda quer me pedir dinheiro, cara? Tá, ô, pô. Ô, Zé, vem cá, Zé. Hoje vai crachar. Crachou todo mundo. Aí, rapaziada, o jogo crachou, hein? Aproveitando que esse jogo crachou, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Vocês acompanham o próximo vídeo, que daqui eu já vou começar a filmar outro, né? Então vocês acompanhem para ver o que vai acontecer. Mas crachou o jogo aqui, rapaz. Crachou um bom... Tchau, tchau, tchau.